Meu Deus do céu, velho, eu tô muito atrasado. Opa! Fala, rapaziada, firmeza aqui. Quem tá falando é o Enei, sejam bem-vindos ao último vídeo do nosso especial dos 24 vídeos no dia. Antes de mais nada, óbvio, esse é o especial, galera, eu ia terminar ele de outro jeito, mas eu não achei nada melhor do que terminar ele com Dragon Crystal, porque aconteceu algo bem legal, que o dono do jogo me enviou. Uma coisa bem da hora, que tá até no título do vídeo, então boa sorte pra quem conseguiu usar. Esse vídeo aqui contém o código de todos, sim, todos os personagens do jogo. Não é, tipo, todos, todos, tá ligado? Porque tem personagens que você consegue desbloquear sem precisar de código. Mas os personagens mais úteis têm o código de diamante nesse vídeo. Diamante não. É, também tem diamante azul nesse vídeo aqui, tem um monte de código de diamante azul. Mano, esse vídeo aqui, galera, vai ser o vídeo com mais códigos que vocês vão encontrar na face da Terra. Porque ele tem código de todos os personagens. Na verdade, ele tem do El Hermano, Frango, Dark Ney, Dark Akai e o personagem do Arthur, o Arthur. Tem cinco personagens. Além disso, ele também tem o código de diamante azul. Então, mano, boa sorte pra quem achar e PEM! Não sei mais nada, eu tô quase sem voz. Por isso que eu escolhi terminar o desafio, galera. Assim, sem vlog, terminar no Dragon Crystal. Porque eu tinha um vlog muito legal pra fazer, mas eu vou ter que deixar ele pra fazer mais tarde. Pra quem não tá ligado do vlog, é, tipo, eu filmo todo mundo da casa e tal. Então, eu pretendia fazer ele, só que como eu tô sem voz, é mais fácil descansar e fazer ele mais tarde. Então, assim, galera, ó. Vai ter o El Hermano, que vai estar no código Arthur Final, Frango, Cadê? Dark Akai e Dark Ney Rose. Mano, tem muito personagem nesse vídeo, véi. E sem contar que vai ter código de diamante azul, que é o código mais útil do jogo também. Então, vai ser um vídeo completamente lotado de códigos. Espero que vocês gostem. É o último vídeo dos 24 vídeos do dia. Eu tô gravando ele, galera, 10 horas da manhã. Eu tô muito lascado. Eu tenho que postar ele em 30 segundos. Tipo, sabe, em coisa de minutos. Ou eu vou perder. Se tiver passado as 1 hora e eu não tiver postado esse vídeo aqui, eu vou perder, mano. Ô, calma aí. Antes de mais nada. Nossa, eu tô... Mano, eu tô muito aflito. Eu tô muito, muito aflito mesmo, galera. Eu tô muito, muito aflito mesmo nesse vídeo aqui. Cadê? Ô, eu poderia... Eu poderia entrar numa sala de deuses, né? Eu sei que eu tô muito aflito, mas... Vocês lembram que eu comentei pra vocês que quando eu fico mais em aflito, mais... Tipo, melhor eu fico? Vamos testar isso agora, então, moleque. Vamos testar. Quanto mais com medo, melhor eu fico. Mano, eu vou entrar nessa sala e o desafio é eu não morrer, mano. Se eu morrer... Ô, calma aí. Se eu morrer é fácil... Não, esse aqui eu queria, não, velho. Nossa, agora sim eu vou ficar em aflito mesmo, porque eu peguei até a transformação errada do personagem. Nossa senhora, eu peguei... Mano, eu tô com o Dark Knight, só que eu tô com o Dark Knight sem gente superior, velho. Meu Deus do céu. Não é muito bom ficar com ele sem gente superior. Calma aí. Ué, meu jogo travou. Ai, meu Deus do céu. Mano, eu tô... Eu tô vendo que eu tô muito rascado. Eu tô dos lados. Olha isso. Calma. Nossa, isso aqui... Ô, que isso? Caramba, dois Dark Knight aqui. Calma. Não, não posso morrer, não posso morrer, moleque. Eu vim treinar, não posso... Nossa, tem mais um cara aqui. Tem cara louco. Mano, tem cara pra tudo que é canto. Calma. Boa, sobe aqui. Ah, meu Deus. Ô, tem um monte de cara chamada Kat Nemafu, velho, entrando. Galera, meu nick, pra gente, tá ligado? É só em Nemafu, tá? Antes, tipo, vocês vejam alguma coisa assim. Eu vou tentar pegar uma cor de nick, tipo, exclusiva, porque... Pra ninguém ficar copiando, pra vocês não ficarem pensando que sou eu que tô entrando na sala. Porque eu já vi, tipo, de ter gente que entra na sala e xinga pessoa. Com meu nome, tá ligado? Enquanto, tipo, tem gente que entra na sala e não xinga pessoa, nem nada e tal. E só joga usando meu nome, até que vai, tá ligado? Mas, tipo, os caras entram na sala e agora tão xingando pessoa. É muito bizarro, mano. Tem gente, tem inscrito que tá vindo no Twitter e fala, pô, esse é mó desumilde, eu joguei com... Eu joguei com x pessoa, mas joguei com você e você me xingou. Fiquei, velho, como assim? Nem xingo ninguém, velho. Eu nem jogo direito. Não, 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 não. O que é que nego e xinga superior? Não dá, velho. Não dá, não dá. Mano, mas enfim, galera. Mano, eu vou fazer assim, velho. Eu tô morrendo de sem voz. Eu não consigo gravar, vocês não têm noção. Minha voz, ó. Eu vou tentar dar um grito pra vocês verem, ó. Ô! Tipo, sai... Ô! E não sai nada. Já era a minha voz, velho. Não consigo fazer nem a minha intro. Nesse, mano, nesse especial de 24 vídeos no dia, velho, eu me lasquei muito. Nossa, me lasquei... Nossa, eu tenho que matar esse cara. Boa, matei ele. Mano, eu me lasquei muito. Acabei ficando muito sem voz, velho. Então, eu vou fazer o seguinte, galera. Mano, eu vou fazer o que muitos de vocês estão pedindo pra mim fazer. O que eu vi muitos de vocês fazerem pra eu pedir, pra eu... Falar pra eu fazer, porque eu não durmo mais também, né? Eu vou soltar esse vídeo aqui, galera. Eu vou descansar. Eu agradeço a todo mundo que participou, que assistiu os 24 vídeos no dia. Não consigo mais gravar, porque eu não tenho mais voz. Mas, uma coisa pra vocês. Mais tarde tem vlog. Outra coisa muito importante. Mais tarde vai ter live stream. Então, vai ter coisas que eu não trago, tá ligado? Desculpa pela voz, galera. Mas, mano, não dá, não dá, não dá mesmo. Esse vídeo aqui é o vídeo especial. O último vídeo dos 24 vídeos no dia. Ele possui o código de todos os personagens do jogo. Espero que vocês tenham achado. Mas eu vou ter ficando por aqui. Eu não aguento mais. Se eu tentar forçar mais um pouco, galera, eu vou começar a ficar mal. Então, desafio dado. Desafio cumprido. 24 vídeos no dia. E 24 vídeos mais cansativos que eu já fiz em toda a minha vida. Falou, tchau. E agora eu tenho que descansar, porque eu não tenho mais voz. Fui!